Bom, só falta agora o Alexander Chatelov, que estamos vendo aí, atleta de Israel, que vem liderando até aqui a competição. Lembrando pra você que essa etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística não tem a medalha por cada aparelho, não. É uma medalha individual geral. No final da competição, os três melhores em todos os seis aparelhos vão ganhar, respectivamente, ouro, prata e bronze. Olha, bonita a entrada aí do Chatelov. Ele fez uma tomada de impulso, foi ao Cristo invertido, agora a parada de mãos. Dominação traseira à parada de mãos, ele tem ali um pequeno balanço de cabo. Também faz os dois mortais pra frente e vai pro esquadro por fora. E agora o esquadro por dentro. Sobe a força na parada de mãos. E vai pra saída em duplo mortal também, com dupla pirueta, mesma saída do Daniel Purves. Pequeno... É isso que dá pra serei. É isso que tem mais anos.